Chama a Alessandra pra ela complementar pra gente a informação aqui do menor esfaqueado. Ô Alessandra, teve uma hora que você tava falando aí, aí o vento te levou. Pois é, Nico, o vento levou, agora o vento trouxe de volta pra gente poder atualizar o pessoal a respeito dessa situação, dessa ocorrência, né, com esse adolescente de 15 anos. De acordo com a polícia, o jovem precisou passar por uma cirurgia porque havia suspeita de que a facada, né, teria perfurado o pulmão, né, ou os pulmões, a gente não sabe exatamente os detalhes a respeito disso, as informações iniciais são essas. Durante a investigação, a polícia descobriu, né, a polícia apurou que o adolescente e o autor, que seria um homem de 29 anos, eles estariam próximos a um bar quando eles teriam começado a discutir. O criminoso, então, no momento ali, no calor das emoções, teria falado pra esse adolescente, abre aspas, hoje eu estou bom para matar hoje. Então, ele foi tentar cumprir aí aquilo que ele havia falado, né, em seguida ele teria dado um soco nesse jovem, um agredido e então esfaqueado essa vítima no peito. mesmo ferido, o jovem, né, o adolescente teria conseguido correr, mas foi perseguido por esse autor, por esse criminoso e em certo momento esse jovem já não tinha mais forças, então caiu. O criminoso fugiu, o crime é investigado e esse homem continua sendo procurado. Niko, eu volto com você. Obrigado, Alessandra. Tudo certinho, informação passada, ajustada aí com a Alessandra.